eu vou fazer um abate de um frango desse aquela ali provavelmente uma daquelas duas eu vou abater para a janta de hoje está bem carnudinha ela ah, resta uma dúvida que me perguntaram a respeito se não fede devido estar bem próximo da casa então aqui é o seguinte, se você limpar não vai feder igual o limpo não tem catinga nenhuma a gente faz a limpeza em dois em dois dias não tem problema com mau cheiro não, é como se não tivesse aqui é bem cuidado, entendeu uma limpeza bem feita e tal aí a gente amanhã já vai fazer a limpeza de novo, está muito sujo mas já vai fazer a limpeza, então não vou filmar batendo porque não pode filmar batendo praticamente pelada, agora só usar os acabamento vou sapecar ela ali é uma galinha muito grande gigante pezei ela ela do jeito que está aqui pelada ela deu 3,9 kg então é umas galinha que chega a 4 kg fácil de carcaça e muito gostosa elas, são boas também bem pesada, pesada, pesada mesmo, gorda então a galinha caipira ela quase não chega a caipira normal ela não chega a esse peso, não chega a esse tamanho ela fica alta mas em termos de carcaça a carne dela é pouca né, mais osso, mas é gostosa né, mais gostosa um pouco mas essa aqui ela pesa bem, ela fica mais baixa um pouco, mas bem pesada prontinho no jeito, já tratadinho né, no esquema já deu essa bola autônoma de gordura aqui que eu tirei de dentro, teve outras que eu joguei fora também, porque não dá para a carne é muito gorda, então você tem que tirar essas gorduras aí, olha o tanto que está bonita aí só no jeito de dar os últimos detalhes, dar uma limpada nessa pia aqui e de noite bota ele na panela de pressão e deixar o bicho burbulhar uma delícia